Marco Paulo lutou contra vários tipos de cancro. O cantor, que atualmente sofre de cancro de pulmão e fígado, admitiu recentemente. O problema é interno e tem que lidar com ele. O apresentador da SIC, Alô Marco Paulo, revelou o seu estado de saúde em conversa com o CM. Fora dos palcos, o cantor admite que seus dias não são fáceis. Continuo recebendo quimioterapia intravenosa e às vezes parece que não tenho mais veias. Mas eu sei. Disse ele. E acrescentou. Faz parte do processo. Vai-se acostumando. Por fim, concluiu. Pode não parecer que dói, mas é preciso saber que o problema está dentro e lidar com ele. O cantor, que sofre de cancro pela quarta vez, explicou que não pensa na morte, mas está preocupado com o futuro do afilhado. Serei capaz de acompanhar o crescimento do meu afilhado. Revelou. O escritor reconheceu que seu afilhado o ajudou a suportar tudo relacionado ao cancro. Ele me viu tendo convulsões e chorando no espelho, então puxou minha manga e disse, papai, não chore. Você cantará nos próximos anos. Disse ele, acrescentando, chorei cada vez mais. Meu afilhado Marco Paulo é o filho que nunca tive. O jovem é uma pessoa muito especial. Incluída no testamento do cantor. Eu sei que um dia irei embora, mas ele permanecerá em meu coração para sempre, disse o cantor.